Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje nós vamos tratar da quinta lição de psicanálise, que é a última parte do texto 5 lições de psicanálise, que nós estamos discutindo aqui no nosso projeto de leitura da obra de Freud. Para quem está acompanhando, vocês devem ter percebido que eu já publiquei outros quatro vídeos anteriores, um destinado a cada lição. Então, portanto, hoje a gente vai para a quinta e última lição para a gente encerrar esse texto maravilhoso do Freud, que é um bom texto de entrada, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, um bom texto para começar a leitura da obra de Freud. Então vamos à discussão dos principais aspectos desse texto. Bom, eu trouxe alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar, pelo menos foram os que mais me chamaram a atenção e é claro que vocês podem ficar à vontade para fazer os acréscimos de vocês lá no campo dos comentários, mas também as críticas, as sugestões, vocês podem ali também colocar as dúvidas de vocês e nós vamos estabelecendo essa interação através dos campos de comentário de cada um dos vídeos. O que eu gostaria de destacar? Quais foram os pontos que mais me chamaram a atenção na quinta lição? O Freud começa o texto situando a neurose como um aspecto do adoecimento psíquico, como uma modalidade de adoecimento psíquico, que está ligada ao afastamento da realidade externa devido a algum nível de frustração que essa realidade externa impõe ao sujeito. Então o sujeito neurótico é esse sujeito que não encontrou na realidade externa objetos de satisfação dos seus desejos sexuais. É importante destacar que quando a gente fala desejos sexuais, a gente não está se referindo ao sexo. Volta aquela questão do conceito de sexualidade dentro da psicanálise, que é muito mais amplo do que a questão da relação sexual no sentido do coito, da relação sexual, mas o prazer envolvendo o desenvolvimento psíquico, percorrendo todas aquelas fases do desenvolvimento infantil até a chegada à vida adulta. Então a gente está falando nesse sentido bem mais amplo do que meramente a relação sexual. Então nós estamos falando que o indivíduo neurótico é um indivíduo que não encontrou na realidade externa objetos ou possibilidades ou vias de satisfação dos seus desejos sexuais. É daí que o Freud começa a sua abordagem no texto. E ele vai falar também que na neurose, bom, não é ele que vai falar, mas é a leitura que nós podemos fazer, pelo menos é a leitura que eu faço, de que na neurose se observe então a falha do endereçamento do desejo e a sua conseguinte insatisfação na realidade exterior. Então nós estamos falando aqui de um desejo que no seu endereçamento aos objetos externos, às coisas, às pessoas, às expectativas que esse indivíduo cria do mundo, de tudo que esse indivíduo se torna, mas que ele se torna um indivíduo insatisfeito. Então nós estamos falando de falta de gratificação dessas necessidades, desses desejos. Então a gente pode dizer que o neurótico é um indivíduo frustrado, de uma certa forma podemos afirmar isso. Então vejam que o que o Freud vai seguir nessa lógica de raciocínio aí afirmando, é que a neurose então se caracteriza pelo distanciamento da realidade exterior, como eu falei para vocês, há uma espécie de afastamento dessa realidade exterior para um retorno, para um mergulho na fantasia desse próprio indivíduo, na fantasia, como uma espécie de mecanismo compensatório que pudesse realizar esse desejo. Então vejam que os neuróticos são indivíduos que vão ter uma certa tendência à fantasia, que é como o Freud está colocando aqui. Vocês devem também se lembrar que, nesse momento da teoria, o Freud já abandonou a teoria do trauma, que é aquela primeira proposta teórica que ele situa como a causa da neurose, que haveria um trauma sexual real, um abuso, etc. Ele abandona essa primeira teoria para se aproximar de uma teoria, de um aspecto de uma sedução que teria ocorrido na infância. Então a causa da neurose seria uma sedução sexual intensa, um assédio, algo dessa natureza. para depois evoluir ainda mais com a construção da ideia de complexo de édipo. Ele também vai abandonando essa ideia de uma sedução para situar a causa da neurose muito mais na ideia de uma fantasia sexual reprimida. Então ele está falando da teoria da fantasia. Ou seja, a causa da neurose, então, está ligada diretamente à fantasia. E uma fantasia reprimida, uma fantasia que não conseguiu encontrar na realidade a sua satisfação correspondente. Ainda nessa discussão sobre a neurose, a fantasia como uma espécie de compensação da realidade externa que é frustrante, o Freud também está dizendo aqui das dificuldades do indivíduo em se libertar da neurose. Ele atribui aqui, inclusive dentro do processo de análise, ele atribui aqui essas dificuldades a dois aspectos muito interessantes que eu também queria chamar a atenção. O primeiro deles é a dificuldade do ego de se desfazer do recalque. Vejam que quando o ego exerce o recalque sobre essa fantasia, sobre esse desejo, vamos dizer assim, conflituoso, moralmente inaceitável, algo que entra em conflito com a cultura, com as leis, com as normas, etc., ali há um recalque sobre esse desejo. Porém, esse recalque, se ele impede o desejo, de uma certa forma, ele também produz um certo ganho num outro aspecto, porque ele mantém uma harmonia do indivíduo em relação à consciência, em relação às normas sociais, às regras de convívio, em relação a essa dimensão de realidade, que nós precisamos estar sintonizados também para que possamos conviver em harmonia com as outras pessoas. Então, vejam que o recalque, ao mesmo tempo que ele nos traz uma frustração na interdição desse desejo, mas ele também possibilita a harmonização do nosso convívio com as pessoas e que, por consequência, nos traz outros ganhos. Então, vejam que há uma dificuldade, sim, de abandonar o recalque, que acaba se tornando um sistema de proteção. E o outro aspecto que o Freud vai destacar é que a pulsão sexual, aí no caso reprimida, pode não renunciar à satisfação substitutiva, que é essa satisfação encontrada no recalque, no sintoma, como o Freud diz aqui, pela incerteza de que a realidade externa possa lhe oferecer algo mais adequado, algo também gratificante, mais adequado. A gente está falando aqui, então, o Freud está dizendo aqui da dificuldade que há de se abandonar o sintoma, porque eu já falei isso num outro momento aqui, nessa sequência de vídeos, que o sintoma traz ganhos. O sintoma também é uma forma de obter prazer. Embora vocês pensem que, como é que alguém pode obter prazer na tristeza ou num ritual obsessivo compulsivo, mas ali, naquele sintoma, há uma formação de compromisso, como o Freud vai dizer em outros textos dele. Quer dizer, há, ao mesmo tempo, uma repressão de algo, de uma modalidade de desejo mais primitivo, mas, por outro lado, também há um ganho que, muitas vezes, é o ganho de controle, é o ganho, às vezes, secundário de uma atenção por parte das pessoas. Há sempre algum nível de ganho de gratificação nos sintomas. A gente não pode esquecer desse detalhe importante. Então, outra coisa que ele vai aqui elaborando e evoluindo aqui no pensamento dele na quinta lição, é que, como é que, então, poderia se sair da neurose? A que solução poderia ser dada à neurose? Ele vai apontar que uma das possíveis soluções seja a nossa capacidade de sublimação. Ou seja, quanto melhor for a nossa habilidade em sublimar os nossos desejos sexuais reprimidos, maior seria a nossa possibilidade de não adoecer, porque estaríamos dando uma destinação socialmente aceita, produtiva ou reconhecida. Algo que você faz e que, socialmente, é reconhecido, é elogiado e apreciado pelas pessoas. Então, o mecanismo de suplimação poderia ser uma das saídas para a neurose. Tem até uma passagem que ele coloca aqui no texto que é bem interessante. É aqui na minha edição, está na página 47, mas eu já falei para vocês que o meu livro é dessa edição antiguinha. Então, vocês precisam ver qual que é a página na edição de vocês. Mas a frase é mais ou menos assim. Ele diz, olha, abre aspas aqui, citando o Freud, O homem enérgico e vencedor é aquele que, pelo próprio esforço, consegue transformar em realidade os seus castelos no ar. Vejam que interessante. O homem enérgico e vencedor é aquele que, pelo próprio esforço, consegue transformar em realidade seus castelos no ar. Então, o que o Freud está dizendo com isso aqui? Ele está dizendo que essa nossa capacidade de transformar as nossas insatisfações, os nossos anseios, expectativas, desejos não realizados, em realidade. E colocá-los em prática. E essa habilidade que a gente precisa ter de encontrar meios, encontrar caminhos para que esses desejos possam ser feitos sem, obviamente, entrar em conflito com as regras e as normas sociais. Porque aí, se nós entrarmos nessa, nós obteríamos a satisfação dos nossos desejos às custas de danos às leis, às regras, às outras pessoas. E isso nos levaria para o negativo da neurose, que seria a perversão. Então, tudo isso que o Freud está colocando aqui em boa parte dessa conferência, dessa quinta lição, ele está nos alertando para os riscos do afastamento da realidade e o refúgio na fantasia, os riscos que isso envolve. Ou seja, o grau, então, o grau de gravidade da neurose estaria ligado a essa equação, ao nível de perda da realidade que o indivíduo pode se colocar. Quanto mais afastado da realidade exterior ele esteja, maior tenderia-se à gravidade da sua neurose e, inclusive, isso caminharia até para o polo das psicoses. Mas essa é uma outra discussão que eu acho que a gente poderia estabelecer com aquele conjunto de textos que eu acho maravilhoso se chamam A Neurose e Psicose e A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, que são textos aí, se não me falha a memória, de 1923 e 1924. Então, a gente pode depois discutir esses textos, que eu acho que linkaria bem com esse tópico que a gente está falando aqui. Mais para frente, ainda falando um pouco de neurose, de tratamento, eu também queria chamar a atenção para um ponto que ele traz no texto, que é a ideia de transferência. E vocês devem ter visto que ele fala da transferência, mas ele fala da transferência ainda de forma bem incipiente, uma forma bem rasa, ele está falando aqui da transferência. Porque vocês devem se lembrar que esse trabalho que a gente está lendo, As 5 Lições de Psicanálise, é um texto de 1909. Então, vocês devem observar que os textos sobre técnica, os artigos sobre técnica, que envolvem a transferência, que envolvem os temas da repetição, recordar, repetir, elaborar, o manejo da interpretação de sonhos na psicanálise, as recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, todos esses textos de técnica, eles só serão escritos quase 10 anos depois desse trabalho. Então, o Freud só vai falar disso melhor no texto sobre a dinâmica da transferência, que é um texto de 1912. Então, me perdoem, não é quase 10 anos depois, mas vamos colocar aqui, talvez, 3, 4 anos depois. Então, essa ideia de transferência não está ainda aqui, nesse momento desse texto, assim, muito clara para ele. Então, ele fala ainda de forma um pouco mais incipiente, mas ele já começa a colocar aqui, já conceituações básicas a respeito da transferência. Isso também me chamou a atenção. E aqui, mais pelo fim, ele está abordando, assim, essa questão dos perigos de análise, do porquê, então, a gente precisa remexer todas essas coisas. Será que realmente vale a pena voltar a tudo isso, voltar ao passado, resgatar esses pontos de fixação, desconstruir isso em prol da cura da neurose? Será que isso não traria mais problemas do que ganhos? Então, ele coloca essa reflexão aqui e eu também achei muito interessante. queria destacar com vocês aqui um ponto que eu observei, que ele vai falar, ele vai fazer uma espécie de comparação entre a psicanálise e um processo cirúrgico. Ele vai dizer que, para curar um paciente, para que um médico ou cirurgião possa curar um paciente, ele precisa apalpar aquele lugar de dor. Ele precisa cortar, remexer, revirar. E aquilo é desconfortável. Mas, para que depois de todo esse dano causado, a pessoa possa reestabelecer a sua saúde completa. Então, ele vai fazer um pouco desse paralelo com a psicanálise para dizer que o processo de análise implicitamente envolve um processo de angústia, um processo de busca, de mergulho nas próprias questões, nas lembranças mais difíceis. Mas que esse mergulho, esse retorno, fará com que o indivíduo, após esse processo, possa sair melhor dessa. Então, provavelmente curado ou melhor das suas neuroses. Então, semelhante ao processo de cirurgia, é uma dor necessária. E ele também coloca uma coisa aqui muito interessante, que ele diz assim, algo no final, já no finalzinho da conferência, ele diz assim, que o inconsciente se faz ouvir com muito mais força quando ele está reprimido. Então, quanto mais negado for esse desejo, quanto mais reprimido ele estiver, pela própria dinâmica da constância, dos princípios econômicos da psique, esses conteúdos vão bater a porta com muito mais força do que se eles fossem integrados à consciência, elaborados e assimilados. Então, motivos pelos quais a gente deve procurar enfrentar os nossos medos, enfrentar as nossas dificuldades pessoais e mergulhar no processo de análise. Por fim, poderia destacar aqui aquela famosa expressão, que diz algo mais ou menos assim, se você deseja se esquecer de algo, se lembre. E se você deseja se lembrar, esqueça. Quer dizer, o que essa expressão coloca? que a gente não tem como fugir do que está dentro de nós. Quando a gente quer largar alguma coisa, quando a gente quer deixar de ser assombrado por alguma coisa do passado, a gente precisa incorporar esse fantasma, a gente precisa incorporar essa fantasia, enfrentar isso de frente, encarar os nossos complexos, os nossos medos, a nossa ansiedade e descobrir a verdade a respeito de nós mesmos. Bom, gente, essas são as minhas principais considerações. Estou bastante feliz por ter concluído essas cinco lições aqui no projeto de leitura conjunta. Por outro lado, estou um pouco triste porque acabou o texto, o texto é muito gostoso de ler, o texto é maravilhoso. Deixo o campo dos comentários à disposição e deixo também a possibilidade de vocês votarem nos próximos textos que vão entrar aqui no projeto de leitura conjunta da obra de Freud. Então, aguardo sugestões para que a gente possa dar andamento nesse projeto e ajudar todos a lerem a obra de Freud que é deliciosa de ser lida, uma obra maravilhosa. Muito obrigado e se vocês curtiram esse vídeo, deixe aí uma curtida lá porque ajuda a fortalecer o canal e compartilha com as pessoas que gostam da psicanálise, se inscreve e marca as notificações para você receber os próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço para vocês e tenham todos uma ótima semana até o próximo vídeo.